O Clube de Arqueiros do Norte, Carne, foi fundado em 2015 por mim e por mais, salvo erro de memória, sete ou seis pessoas, como consequência do projeto de ter com arco para a Universidade do Porto. Quando eu entrei, não sabia nada sobre isto, entrei e aprendi, fui treinado pelos treinadores na altura que estavam cá e andei nisso, nesse circuito entre aspas, uns dois anos ou assim, fui aos campeonatos nacionais universitários, pela UPENA, quando ainda era estudante de doutoramento, e passados esses dois anos foram entrando mais de algumas pessoas que tinham interesse em passar para o circuito nacional, só que os clubes universitários não podem competir na Federação Portuguesa de Tirca ao Arco, podem competir na FADU, na Federação de Esportes Universitários. Portanto, quisemos criar o nosso próprio clube. Apesar de o Carne se ter separado como uma entidade à parte, muito veio dos esforços que já vinha a ser feito pelo Clube e pela UPENA, e pelas pessoas que estavam associadas na altura, e não só para o Clube, convido qualquer pessoa também a vir, nem que seja a FADU ou ao Clube, ver o que é que a Universidade oferece em termos de modalidades esportivas, há muitas mais para além desta, mas esta é a melhor. No total, desde 2015, já tivemos, ou passaram, o Clube perto de 38 pessoas, acho eu, 35, 38 pessoas, e onde é que competimos? Existem duas federações de Tirca ao Arco, em Portugal, a Federação Portuguesa de Tirca ao Arco e a Federação de Arcades Besteiras de Portugal, e nós estamos associadas, o Clube está federado nas duas federações. Medalhas? Nos universitários tivemos alguns, sim, mas o nível competitivo em Portugal até é puxadote. Para quem treina pouco, eu não tenho muita oportunidade para treinar, faço o que consigo. Durante os treinos, eu estou basicamente encarregado de tudo, de orientar pessoas novas, e fora do treino até também dedico muito o meu tempo livre a tratar de coisas que é preciso tratar no Clube, burocracias, papeladas, receber pessoas novas, passar informação, receber dinemas, muita coisa. Construir aqui o material, os cavaletes, os bastidores, são designs meus, coisas que eu fui comprando, construindo, cortando, fazendo, e acaba por roubar assim, muito tempo. O que é preciso para ser um bom atlete? Volume de treino, acho que é. Não chega a treinar uma vez por semana, ou assim, isso é insuficiente. A regra, não é uma regra, é tipo uma fórmula, vá para mil tiros por semana, o que dá mais ou menos fins das contas. Se for todos os dias, dá 142 tiros por dia. O pessoal não tem noção, mas é bastante exigente fisicamente. Se quiser, principalmente, fazer estas distâncias, os arcos precisam de ter bastante força para fazer isso. E o problema é aguentar, por exemplo, numa prova outdoor, são 72 tiros a parte do open, que é a parte inicial, e depois há as partes iluminatórias. Portanto, 72 tiros, e quem chegar até ao fim nas iluminatórias faz, se calhar, outro estando, assim por alto. Vamos dizer, 150 tiros. Com arcos de, para quem já está em muito boa forma física, tem 41 ou 42 libras, as forças medem 100 libras. São 20 e tal quilos, parece pouco, mas não é assim tão pouco para os músculos que fazem o trabalho de segurar o arco. E não é fácil manter-se, ao longo da prova toda, a prestação que se tem ao início. www.carne.pt Tem lá os locais em QR Code e os locais no mapa. Um treino experimental é sempre grato. E depois posso dar-vos outras informações na hora.